E aí hoje é dia 21 de 21 de dezembro de 2022 tirei o ninho lá da fêmea de canalha lá e as anilhas tá aí ó E aí a amiga tá aí eu vou tá anilhando os filhotes de canalha esse canal tá aí dentro aí vamos ver se eu abri o ninho aqui para tá anilhando tá no dia de anilhar já já que eu vorto E aí coisa linda abri aí ó ó abri aqui o ninho Olha os filhotão aí tudo com o papo cheio lá tudo com o papo cheio os bichão Vou tá anilhando eles agora aí dá um pausa aqui tem filhotinho de canário da terra é peruano com mutação a nós E aí tá aí os bichão aí já tão anilhado já filhotinho de canário da terra E aí ó anilhazinha aí outro canilhazinha aqui ó E aí tá anilhado já lá E aí devidamente anilhados outro ali anilhado e outro aqui anilhado celular não foca Então aí vou colocar no colocar no ninho de volta mas já tá uma anilhadinha aí vou colocar um ali E aí ó anilhadinha Vou colocar aqui vou colocar aqui E aí anilhadinho aí e aí e ele tá bom Gordinho tão gordinho colocar lá de volta com a mamãe é nóis